Aplausos 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 Amém. 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 Sim. Aqui no posso falar. Físico. Ok, vai se. É a roma, é a roma, é a roma. Tudo bem, tudo bem. É a roma. Ó, Prado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Humá-trui asumar Humá-trui asumar Humá-trui da canторы Humá-trui asumar Humá-trui asumar Humá-trui alasumar Amém Amém Amém